Começaram hoje as inscrições para quem deseja trabalhar como ambulante nas praias da capital durante a temporada de verão, já que estamos em contagem regressiva. Vamos falar mais sobre isso? Deu um pequeno problema na página oficial? Está inviabilizando a ação de quem tem esse interesse. O Alis Amaro já está aqui ao vivo, vai trazer as informações. Será que já encontraram os caminhos para a solução, Alis? Oi, Polito. A Prefeitura está trabalhando para corrigir esse problema, né? Foi um problema no link de inscrição e, por conta disso, a Prefeitura deve prorrogar a inscrição que estava prevista para acabar na próxima sexta-feira, né? Ela começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, mas a Prefeitura deve dar mais alguns dias aí para quem tem interesse em trabalhar na temporada de verão como ambulante. A lista dos serviços que poderão ser oferecidos na faixa de areia das praias aqui da capital é grande e diversa. Então, para você que tem algum serviço e quer trabalhar, faturar um dinheirinho a mais na temporada de verão, atenção porque essa oportunidade pode ser para você. Bom, os serviços que poderão ser oferecidos é o comércio de alimentos, né? Como milho verde, coco, caldo de cana, suco, água refrigerante, artigos de praia também, chapéus, massagem também, terapias corporais poderão ser oferecidas na faixa de areia. Tudo isso, é claro, com equipamento que pode ser desmontado, né? Não pode montar nenhuma estrutura física lá e pode ser desmontado, levado e assim o ambulante ali, quem vai prestar esse serviço, vai poder trabalhar de forma tranquila com o Alvará da Prefeitura. O link para fazer a inscrição é o site da Prefeitura através do pmf.sc.gov.br. E é necessário, claro, apresentar alguns documentos ali, né? Como o RG ou o CPF, com foto, também uma declaração de ciência dos termos exigidos para fazer esse trabalho. Esse termo deve ser entregue junto com a documentação exigida pela Prefeitura e também o pagamento de uma taxa que é de R$ 84,36. Feito isso, o sorteio está previsto para acontecer no próximo dia 6 de outubro, às 9 horas. Ele vai ser transmitido pela internet, então todos os participantes aí, os ambulantes que vão concorrer a essas vagas vão poder acompanhar esse sorteio. 10% dessas vagas, elas são destinadas às pessoas com deficiência. É importante comprovar isso na hora de entregar os documentos através de um laudo médico. 3% das vagas também são destinadas às pessoas com mais de 60 anos. Então, é uma boa oportunidade. Esses alvarás, eles valem já a partir do dia 9 de novembro e eles ficam válidos até o dia 14 de abril. Ou seja, é um prazo grande para as pessoas poderem atuar com esse alvará. E esse link, a Prefeitura já está trabalhando para solucionar. Se alguém tentar acessar nos próximos minutos, pode ser que tenha algum problema, mas a Prefeitura adiantou. Ainda não divulgou até quando vai ser prorrogada essa inscrição. Mas, a partir de agora da tarde, as pessoas já podem acessar lá o site da Prefeitura, fazer a sua inscrição e concorrer a uma dessas vagas. A temporada de verão está com grande expectativa, Polito. Isso porque o número de passageiros vem aumentando por conta aí, depois da pandemia, onde deu uma pausa em todos os serviços. Então, a expectativa é grande para essa temporada. Então, é uma boa oportunidade para quem oferece os serviços aí e tem interesse em faturar um dinheiro a mais. A temporada de verão é uma excelente oportunidade para isso, viu, Polito? Volto contigo. Obrigado, Aris. Levando em conta o que aconteceu no ano passado, na certa, só um pequeno imprevisto que logo deve ser resolvido. Ainda há tempo, né? Lembro muito bem de, em 2022, secretários falando que foram números recordes. Conseguimos alcançar uma quantidade expressiva de pessoas dentro da legalidade. Tudo caminha para esse sentido, né? Tomara que as coisas deem certo, porque tem muita família que depende dessa função e trabalha bem direitinho. A gente sabe disso. Tem sempre um ou outro lá, né? Mas a maioria sempre trabalha dentro da legalidade e faz um bom trabalho nas praias catarinenses. Vamos ver como é que tá lá fora? Vamos ver como é que tá lá fora?